Fala pessoal, beleza? Aqui é o John, bem-vindos ao canal GameZone. No vídeo de hoje estou trazendo mais um patch do patch 2018 para Xbox 360 que transforma o seu patch em um patch 2021. Beleza? Muito fácil de instalar o patch se você nunca fez isso. Você só vai precisar do jogo já no seu videogame. Funciona no Xbox bloqueado, mas eu não sei se pode jogar na live. Não vou dizer que pode porque eu não tenho a mínima ideia. Quem tiver dúvidas sobre isso, pergunta na página do grupo deles aqui no Facebook que vai estar na descrição do vídeo, tá? Então ele funciona no LT, funciona no RGH, funciona no videogame bloqueado, mas eu não sei se funciona na live, ok? Então a gente precisando do jogo, precisamos também do pendrive de pelo menos 16GB e do programa Horizon, que você pode achar facilmente na internet, ok? E o seguinte, primeiramente, formate o pendrive no seu Xbox, se você não sabe como fazer isso, pesquisa no Google, ele está aí para isso. Depois que você formatou o pendrive no seu Xbox, você vai plugar no computador como está aqui, ele vai aparecer dessa forma aqui com as pastazinhas. Aí você vai fazer o seguinte agora, depois que você baixar todos os arquivos, baixe tudo, tudo, tudo. Coloca tudo numa pasta só, separado. Uma dica que eu vou dar para vocês, coloca numa conta no Google Drive, por quê? Quando eles vão lançar um patch novo, eles excluem o anterior. Então é sempre bom ter um backupzinho do patch no Google Drive, porque é fácil de baixar o Google Drive, ele tem suporte a 15GB de armazenamento. Então está aqui, depois que você colocar tudo, você vai dar um CTRL A, geralmente o perfil do FL já vem pronto, então você não vai ter problema. Você vai dar um CTRL A para selecionar tudo, menos esse aqui, tá? Você tem que deixar tudo numa pasta só. Aí, você vai arrastar para essa área branca aqui, ó, para a área branca, não é para a área de 60 não, para a área branca. E vai soltar. Não vou soltar agora porque o meu já está aqui, tá? Aqui já está prontinho, então ele vai estar com o ATU, que é o título de update. Já está aqui o ATU. O profile também já está aqui, ele não está descargando aqui porque o meu pendrive bugou, ele não mostra o perfil, mas no videogame ele aparece. E aqui dentro vai estar todos, abre por lá, os arquivos do patch, tá, beleza? Então é isso aí, essa é a parte para instalar. Depois que vocês fazem isso, passem para o seu videogame agora. Lembrando que no HD externo ele demora mais para carregar o patch, então é aconselhável utilizá-lo no pendrive, ok? Então vou pausar o vídeo, vou ligar o videogame e em um segundo eu estou de volta. Beleza, vamos, estamos aqui agora para pegar meu controle de novo, que cai no chão. Estamos agora no videogame, tá? Eu vou estar selecionando aqui o perfil do FLPAT. Cadê? Eu tinha colocado o pendrive errado, né? Aqui, o FLPAT. Então pronto, bora iniciar aqui o jogo. Eu quero iniciar com vocês, para vocês verem lá. Funcionando, belezinha. Cadê? PES 2018. Eu vou até atualizar essa capa depois, que já era para ter atualizado, né mano? Botar a capa depois do PES 21 nesse jogo. Aqui demora geralmente uns 2 minutos para carregar. Então o segredo para você ver se o patch pega, é quando ele demora. Se ele demora um pouquinho, isso quer dizer que o patch funcionou. Se já é direto, quer dizer que não pegou. Lembrando que as vezes a pessoa fala que, tipo, não atualizou o jogador, o seu elenco, gente. O elenco fica no edit, tá bom? Então quando você iniciar aqui, ele vai pedir para você selecionar o armazenamento, o dispositivo de armazenamento. Então você vai escolher o pendrive como dispositivo de armazenamento, que é onde está colocado o edit, né? Eu vou montar aqui a placa de vídeo, a placa de captura. Rapidinho. Que é porque pode ser que tenha música de copyright, então eu não quero isso, né? Eu não quero copyright. Já basta que o YouTube ultimamente ele está dando restrição de idade em alguns vídeos de tutoriais. Não sei se por causa do link que a gente coloca, então... Se eu não colocar o link do patch na descrição do vídeo, eu vou colocar ele num comentário fixado. Para ver se o YouTube para com esse negócio de... Pronto, aqui ó. É nessa parte aqui que vocês vão estar selecionando o patch. Porque o armazenamento que está o edit. Aqui é porque eu já sei o options. Tá, ele vai pegar sim. Oi caramba. Acelerar. Beleza. Cadê? Ah, tá aqui, volta. Ok, beleza. Agora eu vou jogar uma partida rapidinho. Quando iniciar a partida aí, eu coloco... A narração de volta. Lembrando que eu optei pela narração do Luiz Roberto. Eu acho muito boa. A narração dele é meio nostálgica. Me lembra a Copa do Mundo. Pronto, estamos aqui. Salvando dados. Vamos aqui numa partida. Geralmente eu sempre gosto de pegar o Barcelona. Olha o tempo jogando para a chuva. Não. Cadê? Aqui. Não, pera aí. Ah, não liga essa Tandé, gente. Meu Deus do céu. Barcelona. Premier League. Arsenal. Caso vocês queiram, eu posso estar fazendo um vídeo dos elencos. Dá um trabalhozinho fazer isso. Mas eu posso fazer ou em vídeo ou então em imagens. Que às vezes eu gosto de tirar screenshot. Se vocês pedirem. Vai dar um trabalho, mas eu faço isso. Fazendo screenshots. Deixa eu diminuir aqui essa tela que está muito grande, moleque. Vamos mudar aqui essa câmera, porque eu não gosto muito dessa câmera. Assim. E assim. Só deixei um pouco parecida com a câmera do Bombapete. Eu sou um jogador de Bombapete, então é isso mesmo. É isso aí. A autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando. Opa, passou demais, meu filho. Olha isso. Muito bola. Se tiver aqui no jogo também, sai. Baixar aqui. Pronto. Acho que está bom agora. Opa, outra coisa que eu gosto de mudar aqui também é a velocidade do jogo. Eu não gosto de jogar ele lento. Gosto rápido, porque parece que os jogadores não têm habilidade. Às vezes eu jogo FIFA. E... 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 Que jogada maravilhosa, meu rei. Às vezes eu queria fazer mais live disso aqui, saca? Só que, como eu não sei jogar... Acho que não tem... Tipo, eu não sou um bom jogador. Eu sou bem casual. Então fica um pouco chato. Ah, não, meu. Estava impedido. Às vezes eu sou muito bom de criar jogadas rápidas, com tocas, assim. Mas nem sempre eu acerto a jogada. Tipo, eu sou bem de criar a jogada, mas ela não acerta. Chega aqui em 10 minutos e eu cancela a gameplay. Agora é interessante como esses caras conseguem fazer esse patch. E o jogo fica tão bom, tão bonito, meu. E eu tive que ter uma ligação rápida, mas eu já voltei. Bora continuar aqui essa partida. Complicado aqui o meu splitter aqui, para poder... Que eu jogo de vez em quando. Nossa. De vez em quando ele fica apagando a tela. Não sei porque que ele está vendo. Filo, dona mama, se liga nessa jogada. Então, às vezes, eu acabo não vendo nada, porque a tela apaga. Mano, que jogada linda, pivete. Limpa. Gançou. Toma. Eeeh. Eu estou munido assim, não. Impressão minha. Então, para fazer as gravações que eu uso na placa de captura, eu utilizo o splitter para poder mandar uma imagem para o monitor e a outra para a placa de captura. Messi. Aí, trabalhou do lado direito. Bateu para o gol. Gol. Eu não lembro se eu mexo na dificuldade do jogo. Deve estar no normal, meu. Agora que eu reparei isso. O jogo deve estar no normal. O Barça. Caraca, que golzinho topzera, moleque. Mas eu não conto tanto, porque como eu disse... Como eu disse, eu não sei a dificuldade do jogo. Deve estar no normal. Mas é isso aí, povinho. Esse aqui é o FLPAT. Vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Eu não sei. E se você curtiu, deixa seu comentário aí. E se você quiser fazer uma doação para a gente, é muito bom, porque a gente vai estar melhorando o canal, comprando equipamento, comprando bricão nova, uma placa de captura melhor, entre essas coisas aí. Beleza? Então, a gente se vê em outro vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe com seus colegas. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho